A diferença, então, entre importação por conta e ordem e importação por conta própria reside em quem é detentor do registro, é isso? Ou tem mais coisa? Então, eu acho que vale a pena a gente ressaltar também uma outra diferença que é a importação por encomenda. A importação por encomenda, ela, para a Receita Federal, que é a parte do despacho de aneiro, que não é o que nós, regulatório, fazemos, é diferente para a Receita Federal. Mas, para a Anvisa, a importação por conta e ordem e encomenda é a mesma, é a mesma autorização. Agora, partindo para essa diferença entre a por conta e ordem e encomenda e a por conta própria, a diferença está no processo que envolve a obtenção dessas licenças. Por quê? A por conta própria, ela envolve três passos, que eu chamo de três passos, que seriam o conselho regional, quando eu falo regional, não adianta ter matriz de São Paulo, filial no Espírito Santo, Lagoas Santa Catarina, e achar que vai poder usar o mesmo responsável, técnico, que não pode. Tem que ser uma por filial. O segundo, que é a vigilância sanitária, e o terceiro, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fica em Brasília. Então, a gente precisa passar por esses três passos para a obtenção da importação por conta própria, e precisa ter esses requisitos. Vale a pena ressaltar essa questão da vigilância, que ela pode ser municipal ou estadual. depende da pactuação entre o estado e o município daquela região da empresa. Então, isso vai variar de acordo do local onde essa empresa vai estar. Agora, passando para a parte da autorização, por conta em ordem e encomenda, que é a mesma. É só o terceiro passo. O terceiro passo. Ele é um processo administrativo. Ele é muito semelhante à obtenção da AF, que é o terceiro passo da por conta própria. Então, ele não tem que ter responsável técnico, ele não tem que ter alvará sanitário, ele só tem um processo administrativo que vai ser feito. Só que também é a Anvisa que analisa isso, é a Anvisa de Portos, Aeroportos e Fronteiras. Não é a Anvisa Brasília. Mas o processo é bem semelhante. Então, essa é a diferença entre a nível burocrático, para você autorizar a empresa a fazer essa importação, essa é a diferença entre a por conta própria e a por conta de ordem e encomenda. Que isso a gente fala junto quando se trata de Anvisa. Pois é, poderiam simplificar o negócio e chamar de importação intermediada. É isso, é alguém que está importando um produto cujo registro é do outro. E associaram isso às tradings, né? Trade de Alagoas, trade de Santa Catarina, trade do Espírito Santo. E ela vai fazer a importação para o terceiro. Mas tem um caso relevante aí. Necessariamente, eu não preciso ser trading para usar o registro do outro. Eu tenho no Brasil alguém que fez o registro, mas não comercializa, não importa. É só um guardião do registro. E toda vez que alguém quiser importar diretamente, vai lá e pede uma autorização. Na verdade, quando a Anvisa concebeu o negócio, foi pensando nisso. Ah, eu tenho um equipamento que eu quero importar. No Brasil tem o quê? Só tem um representante que é dono do registro. Mas ele não importa. Eu quero importar, faço o quê? Eu peço autorização com ele. Isso já existe no Inmetro há muito tempo. Só que criamos a ideia da importação por conta e ordem, associamos à importação coordenada pela Receita Federal. E aí agora já tem gente chamando de importação por encomenda, que não é nada a ver com a outra. Pois é, você já respondeu à questão da importação por encomenda. É a mesma coisa da importação por conta e ordem. E a única autorização que se tem é local, pelo que você falou, né? Vigilância de portos, aeroportos e fronteiras. As duas primeiras etapas são descartadas. Até a vigilância sanitária municipal ou estadual. Exatamente. Essa Anvisa, na verdade, é estadual. A gente tem uma por estado. Essa Anvisa de portos, aeroportos e fronteiras. Uma coisa interessante é sobre essa AFI. Como que ela é escrita? Como ela sai? Porque as pessoas não entendem que essa AFI é uma publicação no Diário Oficial da União. É como se fosse um jornalzinho que foi publicado, que é a versão certificada dessa AFI. E a AFI, por conta própria, ela não sai com esse nome. AFI, autorização de funcionamento por conta própria. Não. Ele só fala se a Anvisa autoriza a empresa fulano de tal a importar. Importação. Ele não fala que é por conta própria. Na AFI, por conta própria. Mas na AFI, por conta e ordem, ele algumas vezes cita por conta e ordem encomenda. Mas a maioria das vezes é por conta, por conta e ordem. Aí essa daí é publicada, escrito. Empresa fulano de tal está autorizado a importar por conta e ordem. Em algumas situações cita o encomenda. Mas não necessariamente quando não citar o encomenda, ele não está autorizado a importar por encomenda. Ele está sim, porque é a mesma. Então isso também causa muita confusão. Só que também, quando a gente trata da importação por conta e ordem encomenda, é só essa publicação que a AFI, por conta, acabou. Agora, quando a gente lida na parte documental, que é por conta própria, essa publicação, ela nunca pode estar sozinha. Porque se ela envolveu três órgãos, que é o Conselho Regional, a Vigilância Sanitária e a Agência Nacional, tem que ser os três documentos. O documento que é expedito pelo Conselho Regional de Farmácia, de Farmácia por Farmácia, de Enfermagem, vai depender da classificação do produto. O alvará sanitário, que pode ser da estadual ou da municipal, e a publicação no Diário Oficial da União, que é a AFI propriamente dita. Porque se não tiver os três juntos, por exemplo, se tiver só a autorização, a AFI, que é essa publicação que hoje, ela é vitalícia, e não tiver o alvará, e não tiver a certidão de regularidade técnica do Conselho desse profissional, esses dois documentos invalidam a AFI dessa empresa, se isso daí não tiver em dia. Então, essa é uma diferença também que tem. Porque se você envolveu, arrolou três órgãos, a documentação desses três tem que estar sempre em dia, está sempre ok. Agora, da Procon ter ordem e encomenda, é só publicação no Diário Oficial da União.